o salve galerinha do meu canal do youtube tudo bem eu voltei aqui com mais um vídeo igual prometi para vocês opa deixa eu lurar a tartaruga ninja aqui outro lugar e o que que eu vim fazer aqui agora dessa vez gente eu vim mostrar duas mudanças aqui que teve no geu que no caso aqui é o tempo de duração do buff moral tudo bem que agora dura 3600 segundos é uma mudança bem simples mas é que é bom ser falada né então vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora gente eu vou tomar hit do boss de propósito aqui no caso ele está apanhando 1.200 1.700 o boss bate rápido tem certo e notem agora que quando eu for usar a felina aqui tá vendo ele automaticamente vai curar o hp sozinho tá vendo ele vai ter uma cura base de 2400 beleza de cura e vai continuar dando um regime normal aqui é que a gente está acostumado também se você tiver overlord 100 obviamente esse buff aqui ele vai sofrer um pouco de buff tá conforme o seu overlord tanto esse quanto todos tá todos desses buffs aqui vão sofrer reworks aí através do seu nível de overlord opa vamos dar a esqueci de estender todos esses buffs vão sofrer algum algum tipo de buff tá gente e as habilidades passivas aqui do personagem também então é muito importante agora vocês o parem aí o seu nível de overlord tudo bem o urso não mudou o urso não mudou nada ele simplesmente dá o dano reduzido dele lá e eu hp a mais e pronto ele não mudou nada basicamente o urso tá bom agora que a gente veio testar aqui a gente veio testar nada mais nada menos que o rinoceronte aqueles 14 segundos que estão descritos ali o que eu vou fazer eu vou usar o sangrento para gente morrer mais né digamos assim para gente ficar mais vulnerável e ver se o rinoceronte vai ser um buffet que vai ser digamos que milagroso para o para o gu poder finalmente usar uma habilidade aí como o espírito sangrento tudo bem então vamos lá para que eu não morra rápido né o note que eu vou apanhar agora ó o caramba agora que eu usei o bagulho não tá apanhando ó olé olé eita seis mil eita 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 vamos usar o rinoceronte agora o 1 o segundo hit foi 97 o terceiro hit foi 189 tá vendo ele é de camada mesmo realmente ele é de camada igual eu falei anteriormente lembra quanto mais city você leva mais dano você começa a levar porém ele saiu de 6 mil de hit aqui por 6 mil de damage por hit para 1 no primeiro hit 90 segundo e cento e pouquinho no terceiro ou seja realmente está constatado aqui através dessa filmagem para vocês que o rinoceronte aí ele vai tancar cinta os 14 segundos com sangrento na dungeon é relevante 14 segundos para mim muito porque eu não tinha nada disso tá e como ele tem camadas vai ser preocupante criou eu em tg porque você recebe mais de um dano ali por segundo você vai ter um monte de gente mirando em você e te batendo até hits que você não sabe nem de onde veio tipo de tão longe que sei lá um arqueiro bata tá ligado com um dm que vai bater de longe também vai bater em você etc então eu acho que esse esquema de ramificação de pele aqui eu acho que veio com esse pequeno nerf né pra pro g1 não ficar tão tanqueado que em tg que eu achei que foi um pouco besteira porque precisa de um buff desse é isso aí gente mostrado aqui seguro dando mesmo o geuzão tá top eu vou fazer o seguinte gente eu vou fazer o seguinte vamos testar lá no 23 mano todos foram testar de novo lá em t3 já se eu quiser encerrar o vídeo mas o vídeo é bem curtinho vai saber né vamos lá em t3 agora e vamos testar o buff de novo já tá quase resfriando né bom então vai ser muito bom e para a gente testar em t3 também o famoso t3 oi beleza então vamos lá vou até bater no boss né para ver esse risco boss tá ferrado porque não né tá com tudo resfriado já é bem interessante vamos encerrar o vídeo aí bater no t3 tem esse vamos ver se os não tem o ana nem nada vamos usar o duelista vamos encher esse pesão topper vamos mudar aqui um quebra no portão que nem matou o portão na hora é foda que o char tá forte mas ele falta falta muito amp no char tá ligado com essas peças aí sem amp tá o mesmo erro do meu gu do br no caso específico então vamos lá gente vamos começar batendo neles sem o rinoceronte mesmo tá ligado depois que esfriar a gente bate no meio mesmo Vamo lá e Niloceronte já tá ativo hein. Vamo lá, pô e riu! Eh uuu! Kinoceronte… e Um de dano Ó, 122 de dano 200 e pouquinho de dano Ó, o boss acertou todas, tá? E mesmo assim, até o final aí, tancou com sangrento, no caso Então sim, gente, é um bom over aí pra defender sim, pô Pode ficar despreocupado que em dungeon ele vai funcionar muito bem Em TG eu acho que vai ser um pouquinho mesmo Mas fazer o que, né? É a vida Lembrando, ai, deixa eu lembrar, eu vi os buffs dos outros, tal, não sei o que Gente, todos os buffs, tá? Por mais que eles sejam roubados ou não Todos eles vão durar muito pouco Então é isso que eu traquei a minha crítica Não vai ter uma mudança extraordinária na classe Vai ter, vai ter Mas é mais relacionada pelos pontos de Overlord Que eu já expliquei nos outros vídeos sobre as classes Que vai dar um bust no seu personagem de uma forma passiva Agora os overs aqui Não tá fazendo tanta diferença não, gente Tá normalzinho até Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Deixa um like, compartilha com os amigos É... Tornam-se membros do canal aí Que é muito importante também Que membros tem mais chance de ganhar os sorteios semanais Beleza? O sorteio que eu estou gravando nesse vídeo aqui agora Vai ser, por exemplo Pérolas de 30 dias de premium Amarelinha Porém eu acho que quando eu soltar esse vídeo A pérola já vai ter acabado Então eu não sei qual vai ser o premium Que vai ser sorteado semanalmente Na semana que esse vídeo sair, tá gente? Então não dá pra saber qual que vai ser o premium Tudo bem? Beijo na muda de todos e... Falou!